Olá meu companheiro e minha companheira internauta, eu queria lhe convidar a estar sempre aqui no blog da Dilma para você acompanhar o que acontece na política, na cultura, nos debates que interessam à sociedade e você é muito bem-vindo para que a gente possa conversar e trocar ideias, manifeste suas opiniões, suas discordâncias, suas sugestões o que nós queremos é a sua participação e a sua contribuição para uma sociedade cada vez melhor Grande abraço! Obrigado!